E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos pra mais um vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se puder me seguir lá no Instagram, esse aqui é o Nick, tá certo? Primeiro link tá o link. Gente, vamos ver o que tá pegando aqui, o Rodolfo abraçando a Ju... Eita, essa Juliette não perde tempo, viu? Se ela acabou de sair, ela vai lá e tá com aquele abração no Rodolfo, tá certinho, viu? Rodolfo e Juliette se abraçam, vamos ver. Boa sorte, viu? É. Você também. Tá? Você também. Você que abraçou. Sujou o Rodolfo de batom, né? Vamos ver os comentários, o que o pessoal tá falando. Pra ser sincero, eu, Rafa, prefiro a Juliette jogando sozinha, mas, né, eu ainda acho que o Rodolfo gosta mais da Juliette do que da Sarah, porém, ele tá meio cego em relação ao Bastião, que só vai onde convém. É esse comentário aqui foi bastante pertinente, porém, Sarah não tá mais no jogo, Sarah é carta fora do baralho. Ju e Rodolfo, Juliette conseguiu confiança total com o Rodolfo, esse abraço disso tudo. Prefiro o Juliette jogando sozinha do que apaixonada e se perdendo igual Sarah. Gente, é melhor ficar só do que mal acompanhada. Bom, não que o Rodolfo seja uma má companhia, mas eu acredito que o Rodolfo seja uma distração. Uma distração em um jogo que ela precisa manter o foco e não perder. Depois que acabar o jogo, que ela tem os seus 1,5 milhão na conta e seus 20 milhões de seguidores do Instagram, aí ela chama o Rodolfo, dá um telefonema, aí Rodolfo, tô te ligando. Aí o Rodolfo, ele vai e bebe ela, bebe ela não, beija ela e... Não, peraí, é quando o grave toca, eu bebo, você beija... Você beija, eu bebo, você bebo, você... Deixa, esquece, a piada não ia ter graça mesmo. Vamos fechar o vídeo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir lá no Insta. E é isso, gente, mais tarde tamo junto.